Olá, os pescadores do Brasil vão ter uma nova carteira profissional, mais moderna e mais resistente. Ao longo deste ano, mais de um milhão vão ser distribuídas. Além disso, os Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente criaram novos comitês permanentes para promover o uso sustentável dos recursos. As ações do Ministério da Pesca são assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é o diretor do Departamento de Registro da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca, Clemerson José Pinheiro. Olá, Clemerson, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Em nome do Ministério da Pesca e Aquicultura, eu que agradeço a oportunidade. Clemerson, para começar, a gente sabe que existe aí um universo de um milhão de pescadores já registrados. Como é que vocês vão fazer para trocar as carteiras de todo mundo? Bem, nós fizemos uma estratégia de dividir esse número, considerando a data de nascimento de cada pescador. Então, ao longo do ano 2013, mais o mês de janeiro de 2014, cada pescador, na data do seu aniversário, vai procurar o Ministério da Pesca ou então uma entidade conveniada com o Ministério da Pesca que faz parte da Confederação Nacional dos Pescadores, para buscar a sua atualização de dados e a partir daí ter direito a receber a nova carteira. Então, vai ser feito em etapas? Vai ser feito em etapas. Nós já fizemos uma distribuição através das nossas superintendências estaduais para que eles recepcionem esses pescadores com sua documentação e façam a atualização do nosso sistema, alterando as informações que forem necessárias, que o pescador vai estar presente dizendo o que precisa ser atualizado e a partir de então vai gerar um protocolo que vai ser o documento que ele vai ter em mãos do momento de recepcionar a carteira. E isso tem um tempo previsto? Vocês planejaram concluir esse trabalho num tempo previsto? Nós planejamos concluir o trabalho em janeiro de 2014, mas o pescador vai ter um tempo além desse trabalho porque ele vai ter 30 dias para fazer essa atualização de dados, depois desse período ele terá mais 60 dias que ele vai ter a oportunidade de procurar uma das superintendências nossas. Ele não vai ser mais possível ele fazer sozinho no sistema nem utilizando uma das entidades filiadas. Ele vai fazer somente na superintendência. Passados esses 60 dias, aí ele vai ter que sofrer um processo de cancelamento da carteira dele. Agora, qual é a necessidade de atualização desses dados cadastrais? Bem, a necessidade parte do princípio de que o nosso cadastro é antigo, nós temos informações que não estão devidamente atualizadas nem correspondem à realidade. Em termos de falecimentos, pessoas que já abandonaram a atividade, aposentadoria, uma série de situações que precisam ser atualizadas. E a gente quer que o pescador, o verdadeiro pescador, ele tenha acesso à carteira e aos benefícios que o governo federal oferece. Agora, essa nova carteira, ela tem um dispositivo de combate à fraude. Qual é a necessidade, por que desse dispositivo de combate à fraude na carteira do pescador? Bem, a carteira do pescador, durante muito tempo, ela foi utilizada por pessoas mal intencionadas no sentido de ter acesso aos benefícios que o governo federal oferece, mais especificamente o seguro-desemprego durante o período de defeso. E isso significa um quantitativo bastante elevado em termos de desembolso do governo federal. Para que a gente tenha mais controle sobre esse acesso, a gente está recadastrando esses pescadores e colocando uma carteira permanente com um código de identificação. Esse código, ele vai ser uma chave de acesso ao nosso sistema, onde as equipes de fiscalização vão poder acessar em qualquer parte do país, através de uma leitura por celular mesmo, ele vai poder identificar. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esses benefícios, mas que tipo de fraudes são mais comuns ou eram mais comuns e estão sendo combatidas? As mais comuns eram a primeira falsificação da carteira, era uma das fraudes mais comuns. Outras eram que falsos pescadores aderiam ao nosso sistema e com isso tenham acesso ao benefício do seguro-desemprego, que é o que é mais visado pelos falsos pescadores. Isso gerou uma rede de pessoas que vinham fazendo mau uso do sistema de registro de pescador profissional e levou muitas vezes ações de Polícia Federal e outros órgãos de controle do governo para que esse tipo de atitude fosse evitado. Então o Ministério da Pesca tem buscado cada vez mais promover sistemas de controle para que evite esse tipo de acesso indevido ao sistema de registro. E você acha que o caminho é esse mesmo, esse código é suficiente para acabar com esse tipo de fraude? Não só o código. O código é um acesso. Mas o sistema de controle que nós vamos desenvolver a partir daí, ele que é o mais importante. Porque nós temos um sistema onde a manutenção da carteira de pescador, ele vai depender de uma série de informações que o cidadão que realmente exerce a atividade pesqueira vai nos informar. Vai nos passar essas informações que é anual. Todo ano ele vai ter que fazer essa manutenção, nos informando onde pescou, como pescou, o quanto pescou, o que pescou, além de outros recolhimentos que somente o pescador profissional tem direito no caso previdenciário e trabalhista, como é o caso do previdenciário, que ele é um segurado especial do Ministério da Previdência. Então ele vai ter que comprovar isso conosco também. Essa nova tecnologia que vem sendo agora aplicada nos cartões, que está sendo chamada de QR Code, que tipo de informações esse dispositivo pode armazenar? Ele não armazena. Ele é só uma chave de acesso. Ele é uma leitura como código de barra, que ele, a partir do momento que, num equipamento específico, que pode ser um smartphone, que tem um leitor, ele imediatamente dá acesso ao nosso sistema. Com esse acesso, na máquina, o fiscal ou qualquer agente vai ter todas as informações sobre o pescador, inclusive com a foto dele, para fazer uma identificação visual de que se trata mesmo daquela pessoa. Mas vem o nome, a filiação, o número do registro, o CPF, tudo. Ou seja, não tem como confundir. Não tem. E não tem como fraudar. Não, não tem. Agora, qual o principal objetivo da carteirinha? É uma carteira que autoriza o cidadão a exercer a atividade profissional dele, enquanto pescador profissional. Porque o recurso pesqueiro é um bem da União. E ele, e qualquer pessoa, para ter acesso, tem que ter essa seção de direito do governo federal para poder exercer a atividade e capturar aqueles recursos que é de toda a população. Mas faz parte e facilita o recebimento dos recursos? Sim, somente com a carteira profissional de pescador é que o cidadão tem direito ao recurso do seguro-desemprego. O pescador profissional artesanal, aquele que não é industrial, não é regido pelo sistema CLT, ele é regido pelo sistema de economia familiar, somente esse pescador que tem direito a esse benefício. Durante o período de paralisação da pesca, única e exclusivamente. Isso traz uma tranquilidade para os pescadores, né? Com certeza. O objetivo do Ministério da Pesca é justamente esse, dar tranquilidade e valorizar a profissão de pescador profissional no país. Evitando que pessoas inescrupulosas façam mau uso dos benefícios que o governo oferece. E somente os pescadores artesanais têm direito ao documento? Não, a carteira de pescador profissional é todo pescador que exerça a profissão de pescador, né? Toda aquela pessoa que exerça a profissão de pescador. Mas a carteira de pescador profissional, ela tem o pescador industrial e tem o pescador artesanal. Com direito ao seguro, o benefício do seguro-desemprego, só o pescador artesanal. O pescador industrial não tem esse direito, porque ele é regido pelo sistema da CLT e ele é mantido durante o período de paralisação pelo patrão. Qual é o passo a passo para a obtenção do documento? Para a obtenção do documento na condição inicial, o pescador deve procurar o Ministério da Pesca, uma das superintendências do Ministério da Pesca, munido dos documentos, que seria carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e uma declaração da entidade a que ele está afiliado. E apresentar essa documentação no Ministério da Pesca. O pescador vai ter seu nome lançado no nosso sistema, que vai ser gerado um número que a gente chama de RGP pescador. Esse número vai ser o que vai constar na carteirinha dele, atestando que ele foi registrado no Ministério da Pesca. E quem quer trocar a carteira, a carteira antiga pela nova carteira? Ele vai ter que buscar uma... aguardar, que no período, na data de nascimento dele, mais 30 dias, ele procure entrar no sistema do Ministério da Pesca, na página do Ministério da Pesca, onde vai ter uma chamada dizendo, pescador profissional, atualize seus dados cadastrais. Ali embaixo tem um clique aqui, ele vai clicar e vai abrir a página onde vai pedir o número do CPF dele, o número do RGP dele, que é o registro que ele já tenha, e a data de nascimento. A partir daí, a página vai abrir no cadastro dele. Isso significa que todo pescador pode ter acesso ao sistema de informações e fazer a própria atualização de dados. Exatamente. Esse foi o objetivo do Ministério da Pesca, para que desburocratizasse o sistema. Porque antes era feito através de apresentação de documentos, junto à nossa superintendência. Isso gerava muito transtorno, que às vezes trazia prejuízos enormes aos pescadores, porque a nossa equipe de técnicos da superintendência não dava um vencimento. E tem estados que tem um quantitativo enorme de pescadores, como é o caso do Pará, por exemplo. Tem 250 mil pescadores. Sim. Então, anualmente, a superintendência recebia cerca de 200 mil processos para ser avaliado e renovada a carteira. Um volume grande. Um volume muito grande. Agora, a gente fez o sistema aberto, onde o pescador profissional, ele mesmo vai fazer em qualquer terminal de computador. Caso um pescador não tenha esse acesso, ele pode procurar uma das colônias que são vinculadas à Confederação Nacional dos Pescadores, que tem um acordo de cooperação com o Ministério da Pesca, para fazer, ou então na própria superintendência. Pois é. Como é que funciona esse acordo com a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores? Um acordo foi no sentido de a gente dar uma amplitude maior na nossa área de atuação, porque o Ministério da Pesca só tem as unidades que funcionam nas capitais. Para facilitar, então. Então, a Confederação Nacional tem 1.200 colônias vinculadas e distribuídas em todo o território nacional. Então, a intenção, o objetivo do acordo é fazer com que o pescador tenha mais facilidade no sentido de apresentar sua documentação e fazer sua atualização cadastral. Vocês pretendem fazer novas parcerias com outras entidades? Sim, o Ministério da Pesca está aberto para fazer parcerias com qualquer entidade de classe, sendo bem claro aqui que nós tratamos de entidades de classe, porque ela representa toda uma categoria, não só os associados, e que essa entidade de classe esteja reconhecida pelo Ministério do Trabalho, seja uma entidade legalmente constituída e que o Ministério do Trabalho reconheça como representativa de classe. Então, a gente tem total abertura e interesse em outras entidades para que venham fazer acordo conosco e a gente ampliar ainda mais essa rede de entidades. Agora, essa nova carteirinha mais resistente, com novas tecnologias, ela precisa ser renovada ou não? Não, ela não precisa. Foi uma outra coisa que o Ministério da Pesca instituiu, foi a não renovação da carteira de pescador, porque justamente na renovação, onde havia o maior transtorno, o maior gargalo, nós, com esse sistema de carteirinha permanente, o que o pescador precisa é só fazer uma manutenção, que a gente está chamando de manutenção de autorização de atividade. Durante, no mês de aniversário dele, ele vai fazer agora a atualização dos dados. No ano seguinte, no mês de aniversário dele, ele mais uma vez vai entregar, agora ele vai entregar o documento, no caso, o relatório de desempenho dele, de atividade dele durante o exercício. A carteira continua a mesma? A carteira continua a mesma. E essa atualização, certamente, seria para que o Ministério possa ter um certo controle da atividade. Exatamente. E a gente reconhecer realmente qual é o nosso pescador hoje, porque existem situações em que o cidadão é obrigado a informar o Ministério da Pesca sobre qualquer alteração, mas eles nem sempre cumprem. Então, nós vamos ter um universo mais real do nosso contingente de pescadores. E ele, anualmente, ele vai estar apresentando esses documentos, no caso, o relatório de atividade dele durante o exercício anterior, mais a guia de recolhimento previdenciário, para poder a gente atualizar a carteira dele. Então, a carteira dele vai ser a mesma. Basta ele entregar esses documentos, ele já está automaticamente com a extensão de validade dele garantida por mais um ano. Clemerson, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Outras informações no site do Ministério da Pesca. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto